É isso aí, Kelly! Olha, agora eu tô numa pauta muito bacana que todo mundo ama. Eu adoro fazer essa pauta que é artesanato. E nós estamos recebendo aqui a nossa artista plástico e também artesã, Maria Auxiliadora. Tudo bem? Boa tarde! Boa tarde! É um prazer te receber aqui do nosso programa. Prazer, é todo meu estar nessa casa aqui, maravilhosa, super acolhedora, onde eu posso estar passando pra vocês um pouco dos meus conhecimentos. E a Maria Auxiliadora vai mostrar pra gente, vai nos ensinar a fazer flores feitas à base de açúcar. E o de hoje é diferente, né, Maria Auxiliadora? Hoje você vai preparar pra gente tulipa crespa mesclada em biscuit. Isso! Olha, que legal! A técnica que eu vou passar, Renato, é a mesma tanto pra açúcar como pra artesanato, até pra você que necessita fazer arranjos pra vender, presentear, use o biscuit. Mas se você quer pôr para comer num topo de bolo, num casamento, use uma pasta de açúcar. A técnica é a mesma. O que vai diferenciar, Renato, é a colinha que eu vou estar apresentando pra vocês. Se for pasta comestível, use uma cola de CMC. Como aqui eu tô trabalhando com pasta de biscuit, eu vou usar uma colinha branca. Vou apresentar pra vocês o material. Sim, vamos passar agora pra todos vocês que estão em casa, pegar essa receita, esses materiais, para que você possa estar fazendo, que a Maria vai estar ensinando pra todos nós agora aqui nessa tarde. Verdade. Os materiais necessários que compõem são cortadores, no caso, cortadores, frisador, estêncil, pasta de biscuit, rolo, corantes Love Colors, pincel, álcool, placa, cola branca, arame 26 branco, arame 18 verde, pístilos e fita floral. É isso mesmo? Perfeito, perfeito. Isso mesmo. E todo esse material, eu quero dizer que vocês encontrem em nossa loja virtual. Ah, já vou até mostrar aqui, ó. Corre lá, porque tá um sucesso e os materiais estão, assim, bombando. São materiais feitos, tirados da própria flor, botanicamente correto. E o meu Instagram, Jardim de Sucre, a loja... Daqui a pouquinho você vai passar tudo. A gente passa tudo, tá bom? Então vamos lá, bora lá. Maria, por onde nós começamos? Vamos começar? Olha, eu vou fazer hoje essa tulipa crespa, tá? Olha que linda essa tulipa, gente. E dentro da tulipa, a gente busca todos os detalhes, a riqueza de detalhes. Então nós vamos começar pelo... Deixa eu mostrar aqui pro pessoal de casa. Perfeito. Isso, ó. Essa daqui, ó. Essa. Ó, pega bem aqui, ó. Vou abrir ela pra vocês verem que nós vamos fazer o miolinho dela, tá bom? Tá parecendo até com a minha blusa, Maria, ó. É verdade, olha a composição. Verdade, a composição da minha blusa, ó. Eu tô com uma pasta amarelinha, que eu tingi com um pouquinho de corante amarelo, tá? Ok. Eu vou enfiar agora aqui, ó, um... Um arame, tá? Um arame 18. Eu vou enfiar pra fazer o meu pistilo, tá? Ok. Então, tiro o excesso, tá? É muito simples de fazer. Tudo que um ser humano faz, o outro é capaz. Basta técnica, profissionalismo... E a tensão. Eu acho que a tensão é tudo também, né, Maria? Isso. E perseverar. Hoje não saiu muito bom, amanhã vai sair melhor. E depois... Depois que eu fiz esse... Esse pedacinho, mais ou menos, dois centímetros a três, eu vou tirando o excesso. E agora eu vou dando uma apertadinha, ó. Três beliscõezinhos. Eu faço o miolinho, tá? Agora vou apertando. Excesso de massa não fica bonito, não fica natural. Eu vou tirando agora por baixo, pra que saia botanicamente correto, tá? A riqueza de detalhes, vamos dizer, o perfeccionismo é muito importante nessa hora, pra que tudo saia bem, bem delicado, tá? Mesmo que a auxiliadora não vai aparecer quase, vai ficar dentro da rosa. Mas nós estamos falando em rosas realísticas, tá bom? Então, aqui eu fiz, tem mais ou menos três dedinhos e dei três puxadinhas. Eu não sei se dá... Isso, mostra aqui pra câmera isso aqui. Pra ver. Isso, ó. Tá, ó. Três dedinhos e fiz três puxadinhas. Agora, vocês encontram o pestilo. O pestilo. Eu vou colocar mais ou menos seis pestilos, que a maioria tem. Vocês encontram em qualquer loja de artesanato ou confeitaria, tá bom? Pestilos. Se não quiser, pode fazer com um pouquinho de massa, dá pra fazer, Renato. Olha, então agora eu pego fita floral, tá? Ó, eu parti no meio, porque eu não gosto nada grosso. Eu estico, ativo a cola, tá? E agora eu vou colocar mais ou menos na altura, o primeiro pestilo, tá? Coloco um pouquinho abaixo e vou subindo, tá? Você já tá no artesanato já tem quanto tempo, Maria? Olha, eu sou... A minha formação, desde... Artista plástica, né? Eu sou artista plástica, essa é a minha formação. Depois eu fui pro buffet, sou chefe de cozinha do buffet italianíssimo por mais de 15 anos. Fiz grandes casamentos e comecei a fazer flores pra pôr nos meus bolos. E me encantei, falei, não, meu universo é esse. Hoje eu dou aula, dei aula na Bósnia e Zergovina, Antigua e Yugoslávia, na Croácia. Olha! Dou aula, assim, viajo para os Estados Unidos, a gente vai sempre buscar. Então, assim... Sempre buscando conhecimento. Conhecimento e passando também. E passando também. Porque, Renato, a vida é uma troca. Com certeza. Com a minha mão aberta pra dar, pra ensinar, Deus com certeza... Vai te retribuir. Em dobro, muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos e imaginamos. Verdade. Ele é um Deus fiel. Então, aqui, gente, eu tenho seis pestilos. Dá pra ver a câmera? Olha, a câmera dá pra ver? Seis pestilos. É o núcleo, é o centro no qual eu uso um arame sempre mais durinho. Agora, nós vamos fazer a pétala. Como é a pétala? Quer que você... Não, eu coloco aqui. Ah, vou deixar aí. Ok. Nós vamos fazer seis pétalas. Como eu... A gente tá na TV e tem que se adiantar, eu vou fazer uma. Mas, na verdade, são seis pétalas. Tá? Vou mostrar aqui. Dá pra ver? Tá? Seis pétalas. Que é a tulipa, né? Então, vamos lá. Vou pegar a tinta amarela, bem clarinha. Poderia ser branca? Poderia. Mas, eu gosto de fazer... Observando a flor natural. Então, eu me identifiquei mais com a base amarelinha, tá? Reforçando o conhecimento, o atrito gera calor. O calor hidrata a minha pasta. E eu vou ter uma pasta bem homogênea. Auxiliadora, onde eu compro essa pasta? Você não vai comprar, você vai fazer com as coisas que você tem na sua cozinha. É só... Sério? Sério. Você só entra no meu YouTube. Entra já. YouTube, Jardim de Sucre, by Maria Auxiliadora. E lá, eu dou a receita gratuita. Que eu desenvolvi, assim, a melhor receita. Você tem uma loja também. Onde que é a tua loja, Maricinha? A minha loja é dentro da Elo 7, do Mercado Livre. É só pôr o Jardim de Sucre que vai aparecer todo o meu material. Mas o Mercado Livre é onde? Aqui em São Paulo? É, é tudo virtual. Ah, virtual. É tudo pela internet, tá? Agora, com uma placa. Não tem essa placa, auxiliadora? Corre lá na nossa loja e adquire. Se você não pode, usa um plástico, um oleado. Não vai deixar de fazer por causa do... Lembrando que aqui eu vou querer deixar um pouquinho mais grosso. Eu vou até refazer pra ver se a câmera pega bem. Isso, pode refazer que aí eu mostro pro câmera. Tá. Olha, eu vou deixar aqui mais grosso e a base mais fina. Ok. Ó, então abre como se fosse um escorregador, tá vendo? Ó. Tá? Ó, aqui quase eu não ponho força, aqui eu coloco força. Então, olha aqui a grossura, Renato, e olha aqui a finura. Porque eu vou introduzir um arame na base, tá dando pra entender? Grossinho aqui e fino. Isso, agora mostra de frente. Isso. Tá, então eu abri. Isso, fixa, fixa. Isso, só um minutinho. Isso, perfeito. Perfeito. Agora, com o cortador que foi tirado da flor, botanicamente correto, eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar, tá vendo? Corte. Corte limpo, eu preciso de um corte limpo. Eu já vou tendo, eu já vou ficando com uma pétala pronta, tá? Ah, é assim que é feito? É assim, ó. Agora eu seguro aqui, Renato, ó. Viu que aqui, agora dá pra ver. Vou pedir pra câmera mostrar, ó. Tá mostrando, ó. Grosso aqui e fino aqui. Por quê? Polegar indicador eu seguro, passo nessa colinha branca, lembrando que eu tô trabalhando com biscuit, se você tiver com pasta de açúcar, você vai usar o CMC. Toda a minha receita de cola também tá lá. Introduzo como uma injeção firme, mais ou menos meio centímetro, um no máximo, tá? E eu já tenho aqui a minha pétala, tá? Agora, vou colocar ela aqui, boleador, tá? Esse instrumento. Eu vou agora afinar as bordas. As bordas. Uso muito o punho, ó. Vai e vem, vai e vem. Pra mim ter a delicadeza da pétala. E deixa eu te fazer uma pergunta, Maria. A durabilidade dessa pétala, como é que é? Olha, eu tenho assim, mais de 10 anos, se ela for em biscuit, açúcar uns 3 meses, 6, começa já a ficar melosa, já vai perdendo a delicadeza, né? Todas essas aqui é de biscuit? Todas? Todas elas são de biscuit. Então eu posso deixar um exemplo. Quem quiser encomendar com... Eu quero um bolo com um buquê da noiva e toda a decoração da festa. Você vai levar o seu buquê, vai pôr num quadro, vai guardar, porque vai ter por anos, 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 anos. Que legal, olha. Agora, quando é comestível, aí não dá, né? Sim. Bom, agora, gente, essa técnica que eu tô ensinando pra quem já faz flor é uma técnica nova. Por quê? Porque normalmente eu espero secar a pétala para pintar. Essa técnica, eu vou usar a técnica do extenso. Então eu vou trabalhar com ela molhada. Acabei de fazer, já vou pintar, tá bom? Eu vou pintar aqui mesmo nessa placa, tá? Como é que eu vou usar? Vou usar os corantes, tá? Esses corantes são comestíveis, da Love Colors, que vocês encontram na nossa loja também. E eu posso usar... Esse corante é legal, Renata, porque eu posso usar tanto pra uma pasta de biscuit, como uma pasta... Por isso que eu já uso corante comestível. Ah, legal. Porque se eu tiver dando aula com a pasta de açúcar, né? Aí não... É melhor um corante pra tudo. Coloca numa latinha, tá? Faz... Pega a tampa de... As latinhas que você tem em casa, pode usar de gober. Você colocou um pouquinho de corante de cada cor aqui na lata da topeira. Claro, rosa médio, um rosa mais queimado, um rosa do livro e dois tons de verde, tá? Vou levantar aqui, tá? Vou levantar aqui, tá? De primeiro momento, eu vou pegar a corzinha mais clara, misturo com um pouquinho. Eu gosto sempre de misturar, tá? E vou vir com a mãozinha bem leve, pincel se segura do meio pra fora, nunca gráfico como uma caneta. Sempre pra você ter leveza e delicadeza no seu trabalho. Eu tô observando aqui esse trabalho lindo que você tá fazendo, Maria. E quero te dar os parabéns, porque... Ah, obrigada! É, são bastante anos que você trabalha como artista plástico e também já tem um tempinho que você tá nessa área de artesanato, né? E já tá dando um show, tá dando uma aula aí pra todos. Ai, obrigada! E o que eu tô observando aqui, como você acabou de falar, que esses buquês tudo em biscuit... Se a câmera puder localizar aqui, ó, que eu vou entrar com outro tom. Isso, só vou levantar um pouquinho. Você segura? Você segura pra mim aqui? Seguro, seguro, ó. Agora, gente, primeiro eu coloquei um rosa em volta, né? Só sujei um pouquinho as bordinhas. Agora, eu vou trabalhar com o extenso da Janaína Cordeiro. Quero mandar um beijo pra ela, que eu também tenho na nossa loja. Ela que desenvolveu esse extenso, tá? Agora eu vou pintar... Você consegue pintar assim, dessa forma que a gente tá... Eu vou tentar pintar em pé. Vamos ver se eu consigo. Vou segurar assim pra você. Ó, eu vou usar álcool de cereal. Ah, auxiliadora, eu tô no Amazonas, não acho álcool de cereal. As alunas me perguntam muito. Eu tô no meu país, não tem? Não tem problema. Usa uma água ardente, uma pinga. Qualquer coisa que seja comestível, porque é volátil. Tá bom? É engraçado, você falou assim, usa uma água ardente, uma pinga. É, qualquer coisa, gente. Qualquer coisa que dê pra... Vai ser, na verdade, só um veículo pra mim, tá vendo? Só pra mim, eu preciso disso, ó. Eu preciso de uma umidade. E como ela vai secar, não vai ter problema, tá? Ó, então eu venho aqui, faz pouquinho primeiro, depois se você achar, se você quiser... Ó, o álcool seca tão rápido... Você abre, consegue? Sim. Ó, o álcool seca tão rápido... Obrigada. Ó, vou vir aqui, quero mais um pouco, ponho mais um pouquinho de álcool, porque esse corante nosso, ele é... Olha, uma gota, o quanto ele pinta, tá vendo? Ó. Precisamos trabalhar com materiais corretos, tá? Tirei. Olha que lindo que fica. Olha aqui. Olha que delicadeza. Agora, toda pétala, toda flor tem a sépala, que é verde. A sépala é aquela proteção que vai em volta da flor. Então, vamos agora baixar. Eu vou usar essa parte aqui do estêncil, tá? E vou agora, com um pincel bem delicadinho, vou fazer... Isso daqui antigamente não existia, eu pintava à mão. E era uma trabalheira, gente. Nossa! Hoje, hoje, nós temos muitas técnicas, muitos recursos. Agora, com um pincelzinho, eu vou fazer a sépala, que é verde, tá? Eu gosto de queimar um pouquinho verde, colocando, misturando com um pouquinho, às vezes, do rosa. E, Maria, o que que tem saído mais lá na tua loja? Qual é o produto que tem vendido, assim, tem arrebentado? Olha, o imbatível é a rosa. A rosa e a orquídea é o nosso cachorro. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar. Você fez uma ótima pergunta. Parabéns, porque... Olha como... E nós estamos no outubro rosa. É verdade, eu não tinha pensado nisso. É, outubro rosa. É, esse arranjo aqui... Maria, a mulher que receber esse presente aqui tá bem na vida, não tá, não? Tá, com certeza. Olha que lindo, cara. Agora, gente, tá vendo aqui? Eu já tenho ela pronta. O que que eu vou fazer? A sépala... A sépala, ela é a parte externa da flor, né? Se vocês... Eu vou tirar aqui uma, só pra vocês verem, ó. Tá vendo? Isso é sépala. Toda flor tem a sépala. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui. É, que é a parte de fora. Essa daqui, né? É. Essa partezinha aqui? É, é a sépala, tá? Então agora, eu... Por que que eu tô falando isso? Porque quando vocês forem usar o frisador, nós vamos colocar do lado de fora. Ah, esse daí que é o frisador, né? Esse que é o frisador. Vou colocar aqui de volta. Isso, ok. Ó, agora... O que que eu vou fazer? A parte interna a gente também pinta. Só que a gente não vai pôr a sépala, tá? Agora, com o pincelzinho mais seco, eu venho só dando uma... Uma gracinha aqui nela, tá? Assim, eu concluo a minha pintura da pétala. Positivo com negativo, eu encaixo. Mãozinha espalmada. Eu ponho uma pressão, tá? Porque eu quero a textura real da minha pétala. E aqui, eu tenho... Ah, que lindo, gente! Olha! Tô uma puxadinha pra cima. E dá pra fazer, viu, gente? Olha que lindo, gente! Nessa câmera aqui, ó. Nessa? Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Aqui, aqui, ó. Isso, fica isso aí. Olha que lindo. Deixa paradinho, o pessoal de casa vê. Olha que lindo, cara! Essa parte aqui é a sépala que eu pintei. A parte interna não tem... Por que auxiliadora? Porque é um núcleo, tá? Tá tudo meio molhado, né? E agora... Isso, essa é a parte interna. Agora, isso. Agora, ela vem pra cá, vem na caminha secar. Por mais ou menos umas quatro horas. Eu ponho ela aqui. Ah, quatro horas, você deixa aí. É. Numa colher de sopa, eu não tenho isso, auxiliadora. Usa casquinha de ovo. Não vai deixar de fazer, porque não tem o material. Usa uma colher de sopa também, pode, Renato? Pode? Pode, porque aí ela vai dar curvatura, tá? Eu já tenho elas prontas aqui, secas. Vamos montar agora, Renato? Vamos montar rapidinho pra gente aí... Vamos pra gente finalizar o nosso trabalho. Olha, já quero te dar o parabéns. Que trabalho lindo que você faz, você tem feito. Eu tenho, então, o núcleo, né? O miolinho. Quer que eu segure ou não precisa? Não, não precisa, porque agora eu vou montar, Renato. Vai montar, né? Ó, agora eu vou encaixar aqui, ó, a câmera. Ó, tudo isso vai ficar interno, tá? Eu vou pegar aqui a fita. Normalmente, Renato, isso é a folha, viu, gente? Ó, isso é folha, tá? Não vai dar pra gente fazer, mas assistindo o meu YouTube, vocês aprendem. Lá eu tenho essa aula completa. Ó, aí eu fecho aqui, ó, dois dedos. Agora eu vou colocando as três pétalas. De que maneira? De uma forma, tá? De uma forma triangular. Olha, gente, deixa eu pegar essa mais... Olha. Ah! A natureza, gente, é triangular. As pétalas são triangulares, tá vendo? Um, dois e três. Ó, dá pra ver? Triangular. Um, dois, três. Venho com a fita, estico, aperto. Eu tô usando a... Eu usei arame 26 branquinho e o do pistilho eu gosto durinho pra segurar a flor, tá? Agora, como eu vou pôr auxiliador essas outras pétalas? Eu vou segurar, ó. Nunca dobra a pétala, dobra sempre o arame, tá? E vou colocar na interseção, gente, ó. Na interseção. Ó, não tem esse vão? Eu vou colocar. Tá? Olha aí, ó. Nunca dobre a pétala, mas sim o arame. Se não, ela quebra. É o arame. Aí tá o pulo do gato, tá? Ó. Um. O mesmo processo, vou repetir. Cada... Quer que eu segure a... Não, não precisa, não. Cada... Eu tô tão acostumada a fazer, Renato. Um, dois. Que nem precisa. Ó. Três. Olha que bonito que tá ficando, hein? Viu que fácil que é? Agora, eu vou dar um outro segredo. Eu não uso... É que eu tô aqui no ar. Eu não uso a fita floral inteira. Eu gosto de partir ela no meio, tá, gente? Mas como aqui nós estamos na TV e tudo é muito rápido... Tudo. Não vai dar tempo, então eu vou... Ó. Finalizamos, ó. Agora, olha, gente. Fala se você não é capaz de fazer uma tulipa. Aê! Olha a sépala que já saiu pronta, percebem? Dentro não tem. Isso, só deixa paradinha assim pro pessoal de casa. Deixa eu mostrar, ó. Dentro tá perfeito. E fora, eu tenho as sépalas pintadas. Venho aqui no meu arranjo agora. Vou colocar... Vou colocar aqui. Pronto. E o bonito, essa é uma tulipa mesclada. Mas você pode fazer... A tulipa, gente, dá muito na Europa, na Holanda. Então, é uma flor delicada e ao mesmo tempo fina, né? Então, você pode fazer em diversas cores. Olha isso, gente. Que delicadeza. Eu tô... É isso mesmo. Fica paradinha, fica paradinha, fica paradinha. Eu queria mostrar essa. É isso mesmo. Pode ficar paradinha. É isso mesmo. Não, fica assim, ó. Parada assim. Pronto. Pronto, aqui, ó. Olha que lindo que fica, gente. Perfeito. Eu posso colocar no bolo, posso colocar. Então, corre lá no meu YouTube. Isso. Pode ficar à vontade. Já deixa teu canal de YouTube, telefone de contato, Instagram. Fica à vontade. Ai, obrigada, Renata. Renata, é um encanto, gente. Eu conheci ele hoje, mas já me apaixonei pelo Renata. Obrigado. É uma graça. Parabéns. Gente, olha, então, nós temos YouTube, Jardim de Sucre, Baimaria Auxiliadora, loja virtual, www.elosete.com.br e o meu Instagram, Jardim de Sucre, Baimaria Auxiliadora. É com muito carinho que eu desejo para vocês sucesso, prosperidade, graça e corre lá que vocês vão ver a receita tanto da pasta de açúcar, para vocês darem um up na sua confeitaria, nos seus bolos, como na decoração de casamentos, festas e também ganhar um dinheirinho a mais, né, Renata? Com certeza, Natal está chegando, Maria Auxiliadora, muito obrigado pelo carinho. Obrigada, gente, muito obrigada. Um beijo para vocês. Pessoal, ó, vocês vão arrebentar, já entra em contato com ela no Instagram, nas redes sociais e vocês vão ter essas relíquias, podemos dizer assim. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, pipoca gourmet, culinária doce, próximo bloco, não muda de cana não, permaneça quando a gente vai para um break.